Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro neste sabadão, a despedida de Cássio no Corinthians, goleiro chegando na semana que vem para ser anunciado pelo Cruzeiro, já começaram os treinamentos, preparador de goleiro se despede neste domingo, também chega no início da semana a Belo Horizonte, o Cruzeiro seguindo no mercado, buscando mais contratações para a janela do meio do ano e uma jovem revelação do futebol brasileiro que está em um time do Paraná, o time pertence inclusive ao cantor Gustavo Lima, essa joia vem sendo disputada no mercado, mas o Cruzeiro pode ser o destino deste jogador, tudo isso você confere a partir de agora aqui no canal. Vamos lá pessoal, antes daquele pedido sempre importante, para você deixar o like é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo, você que ainda não é inscrito no canal, faça a inscrição na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo, vamos juntos com as quentes do dia, sempre com o oferecimento de KTO.com, na hora de apostar, de se divertir, de palpitar. KTO.com, utilize o meu cupom Samuel, você terá 20% de bônus do valor do primeiro depósito, KTO.com, onde a diversão acontece para maiores de 18 anos, jogue com responsabilidade, Ideal Proteção Veicular, a proteção veicular que eu confio, você pode confiar, acesse idealpv.com.br, faça a sua cotação, rode tranquilo com o seu veículo protegido, com a Ideal Proteção Veicular. Vamos lá, porque o Cruzeiro ainda de folga, folga também neste domingo, retomada dos trabalhos, na segunda-feira, na Toca da Raposa 2, mas os bastidores do Cruzeiro seguem agitados, não é segredo para ninguém, que a diretoria está um no mercado, buscando reforços, e a ideia é que quem for sendo contratado chegue o mais rápido possível para já começar a treinar, nada impede, não precisa esperar a janela se abrir para esse jogador chegar. Por exemplo, o Cássio já vai chegar na próxima semana e já começa a treinar normalmente na Toca da Raposa 2, então o Cruzeiro quer fazer isso para quando a janela se abrir, o maior número de reforços já esteja à disposição do técnico Fernando Seabra para jogar, e aí vamos aguardar como esse elenco será encorpado. Muitos nomes sendo badalados, especulados, a gente já falou aqui, enfim, tendo situações mais concretas, a gente vai trazer com toda certeza aqui no canal. Uma situação que já é mais do que concreta é a do goleiro Cássio, e hoje foi dia de despedida do Cássio no Corinthians, uma longa entrevista coletiva, muitas homenagens, e deu para sentir como a turma do Corinthians ficou abalada com essa saída do Cássio. O Cássio, ele interrompe o ciclo dele no Corinthians antes do contrato se encerrar e por um desejo dele. O Cássio me chamou atenção até na entrevista que ele disse que não foi a primeira vez que ele recebeu propostas para sair, mas pela primeira vez ele está deixando o Corinthians após mais de 12 anos. E um outro detalhe, o Cássio se manteve firme no que ele apalavrou com o Cruzeiro porque, quando todo mundo viu que tinha a possibilidade do Cássio realmente sair do Corinthians, outros clubes procuraram. E aí uma informação importante que a gente pode passar aqui, Staff e Cássio descartaram abrir qualquer outro tipo de conversa. O Cássio já tinha tudo apalavrado com o Cruzeiro, o Alexandre Matos aí, o senhor do futebol, o Pedro Lourenço, novo dono do Cruzeiro. O Cruzeiro chegou primeiro, chegou primeiro, fez um projeto para o Cássio, o convenceu a deixar o Corinthians e ele decidiu ali naquele momento. Faltava, o que a gente veio informando durante toda a semana, negociar a saída com o Corinthians. Essa saída foi negociada e hoje teve então a entrevista de despedida e deu para perceber também um Cássio bastante motivado para encarar novos ares nesta altura do campeonato. Aos 36 anos, sendo aí um dos maiores, se não o maior ídolo da história do Corinthians, com muitos títulos conquistados. E agora ele vem então para o Cruzeiro. Claro, vai trabalhar até a abertura da janela. É uma oportunidade também para o Anderson continuar crescendo, para o Léo Aragão e para o Otávio terem uma referência na posição, um dos grandes nomes da posição, jogando aqui na Toca da Raposa 2. E claro, tudo isso com o Robertinho, preparador de goleiros, que se despede neste domingo do Santa Clara. Santa Clara faz o último jogo na segunda divisão de Portugal. Deve terminar com o título, já está o Santa Clara garantido na Elite. O Robertinho acertou tudo com o Cruzeiro na semana e agora ele chega no início da semana para comandar os trabalhos como preparador de goleiros na Toca da Raposa 2. Uma outra informação importante que tem neste momento e tem a ver com o mercado, mas aí a princípio é para a base, é que o Cruzeiro pode mesmo contratar o jovem Meia Aquiles. Ele é de 2008. Esse garoto, ele é uma joia da base do futebol brasileiro, esteve no Atlético Goianiense, só que ele foi adquirido pelo Paranavaí. E o Paranavaí, é o Atlético Clube Paranavaí, ele é o time do Gustavo Lima, cantor aí, amigo do Pedro Lourenço. E vários clubes disputam a contratação deste garoto. Mas até pela ótima relação que o Pedro tem com o Gustavo Lima, o Cruzeiro deve vencer essa concorrência que tem, repito, muitos times, incluindo o Shakhtar Donetsk da Ucrânia, que ainda não desistiu, mas muito provavelmente vai perder essa disputa com o Cruzeiro. O Shakhtar chegou a fazer proposta alta de compra, enfim, e aí o Cruzeiro então está bem nessa disputa e tem tudo para acertar com o Meia Aquiles. Esse movimento aí no mercado, essa disputa aí por vários times, essa informação foi trazida pelos colegas da Itatia e a gente avançou que a negociação com o Cruzeiro está bem encaminhada, ele vai vir em definitivo, o Cruzeiro terá a maior parte do percentual do garoto e o Paranavaí vai ficar com um percentual também, porque é importante, acredita no desenvolvimento deste Meia Aquiles. Repito, ele é de 2008, 16 anos apenas, já está inclusive jogando no profissional lá no Paraná, mas a princípio vai vir para a base, é mais um investimento aí que vai fazer o Cruzeiro. Negociação, repito, bem encaminhada, podendo aí nos próximos dias ser sacramentada com o desfecho sendo favorável aqui para o Cruzeiro em meio a esta concorrência. Está falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! E aí E aí